Fala aí pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre as cages que também são conhecidas como gaiola E para quem ainda não conhece, elas são todas feitas de alumínio É um alumínio bem duro, ele não entorta por nada Independente de cada câmera, vai ser modelo diferente Tanto modelo de câmera ou até marcas E aí elas vão diferenciar o tamanho e o design delas Essas cages, elas servem tanto para proteger a sua câmera, caso a sua câmera caia E ela também serve para você colocar alguns acessórios que você precisa e não caiba na sua câmera Por exemplo, quando a gente olha aqui do lado, ele tem várias entradinhas E essas entradas são entradas 1 quarto E essas entradas 1 quarto, você consegue colocar os acessórios nele e rosquear ele Então cada buraquinho desse, são roscas 1 quarto E aí você consegue estar colocando vários acessórios em volta da sua câmera Vou te mostrar um outro exemplo Esse outro exemplo aqui, era uma cage aqui no meio E essa cage eu fui colocando vários acessórios Eu peguei de marcas diferente cada coisa, só para mostrar aqui para vocês E a gente pode ver que eu botei uma alça aqui em cima Aqui na frente eu tenho esse bandor Aqui do lado eu tenho o meu Follum Focus Então com uma única cage aqui no meio, uma única gaiola Eu consigo estar colocando vários acessórios E transformando ele em uma coisa bem interessante E agora eu consigo estar colocando vários acessórios nele Por exemplo aqui Eu coloquei uma rosquinha e agora eu consigo encaixar o microfone E agora eu tenho um acessório que eu consigo segurar aqui Dá uma estabilidade um pouquinho melhor na minha câmera Se ela cair ela fica segura E aí eu ainda consigo colocar vários acessórios aqui na minha cage E aí E aí E aí E aí